É o seguinte, hoje é 24 de dezembro, é Natal, e eu quero falar uma coisa pra vocês. Ontem eu cheguei em casa, depois das 9 horas da noite, pra mim já é uma hora bem tarde, e eu já tinha comido na rua, tomei um banho e deitei. Já ia dormir, tava quase dormindo, aí resolvi ver o celular e vi que tinha um amigo meu, me ligou várias vezes, sabe aquele amigo do peito que só fala contigo uma vez por ano e tu vive passando mensagem pra ele o ano inteiro, falando dos problemas pessoais, ele nunca responde nada? Ele tinha ligado pra mim, aí eu resolvi ligar pra ele, ele atendeu, e aí começamos a conversar e ele com a voz muito embargada, acho que ele tava até chorando, ele começou a dizer assim, ó, aconteceu uma coisa muito grave comigo, né, eu fiquei assim assustado, né, porque eu tenho muito carinho por ele, eu gosto muito dessa pessoa, né. Aí eu fiquei assim, tenso, né, e ele começou a fazer volta e começar a contar, e aí ele disse que tem um amigo dele, que conhece desde 86, ele conversou com esse amigo, porque ele dá aula numa universidade particular, foi entregar os diários da secretaria e o amigo tava atrás dele pra entregar, né, aí entregou toda a documentação pra funcionar, aí tem que fazer aqueles trâmites do burocrático, e aí ele começou a conversar com um colega, né, é um colega antigo, assim, né, ele disse que conhece desde 86, todos os finais de semana jogam bola, né, e foi uma pessoa importante pra ele até no aspecto religioso, né, porque ele é evangélico, e aí ele me disse que esse colega dele, que ia entregar os diários de classe depois dele, acabou se jogando do apartamento, né, eu tô aqui na frente do Construvicto, né, vocês tão vendo aqui, ó, quem me conhece sabe, né, que eu tenho um doutorado e tudo, se você não tiver nada pra fazer, nada, tem areia lá, ó, areia lá, pega um apá, tira um monte pra um outro lado, mas não faça um bobagem, porque eu conheço gente que foi pro Nordeste, deixou os filhos, né, se livrou de toda a família e não quis passar essas festas com família, né, o mundo mudou, as pessoas mudaram, né, não vão cair em depressão porque é Natal, porque é Ano Novo, porque é cheio de problema, todo mundo tem problema, tá, eu quase chorei escutando esse meu colega falando dessa experiência, né, e eu tô falando isso pra vocês, porque todo mundo tem problema, eu tenho os meus problemas, né, mas eu, né, eu ponho, eu visto a camisa, ó, eu pego a mão, eu ponho a mão na massa, tá, então é isso que eu quero dizer pra vocês, tá, um Feliz Ano Novo pra todo mundo.